Bem-vindos à primeira edição do podcast do quinto ano tema de hoje, Envelhecimento. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. No mês de setembro, ocorre a maioria dos aniversários da minha família. Eu mesma, netas, filho, irmão, além dos que já se foram. Como mãe e vó materna. Sem contar os amigos, suponha que tenhamos sido inventados nos caras dos meses de verão. Tenho em relação ao correr do tempo, não amargura ou medo real, mas curiosidade. Desde quando menina mimada, bati ao pé porque queria alguma coisa agora. Algum adulto presente achou graça e resolveu liquidar a minha mãe. Deixa de ser boba, o agora nem existe. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina, curiosa e teimosa, insistia em saber que história era aquela. Explicaram que o tempo passa constantemente. De modo que, quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora, empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. A cada momento, tudo passava, mudava e já era outra. Já era outra. Comecei a me angustiar e eu me angustiava com coisas que pouco tinham a ver com crianças. Que, segundo o adulto extintor, se devia brincar, comer, dormir e se portar bem. Sempre tive vontade de ser adulta. Achava a vida e os assuntos dos grandes muito mais interessantes do que os infantis. Detestava ser comandada numa época de educação bastante severa. Por que ir para a cama sete e meia? Por que só comer comidinha inocente como purê de batata e carne de frango? Por que não falar muito à mesa? Por que ter que aprender prendas domésticas como toda boa menina? Eu não queria ser uma boa menina. Queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Aí fui vendo que a passagem do tempo não apenas significava transformação. Em novidades, parte boa para quem facilmente se entediava. Mas também perdas é para muito o terror da perda da juventude. Tornou-se uma epidemia a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Para ser 30 aos 60, vale a pena? A velhice, desde que não com o detestável nome de melhor idade, é uma fase natural da vida. Um dom a ser curtido. Dor e doença não escolhem idade. Nem sempre a juventude é linda. No avançar do tempo, importa preservar certa elegância quando dá. E cultivar o bom humor quando é possível. Tônia Carreiro, ao fazer 80, respondeu a uma jovem jornalista que lhe perguntava como encarava a velhice. Velhice, eu acho ótimo, porque a alternativa é morrer jovem. E minha amada comadre Mafalda Veríssimo, que sempre faz falta, contou, fingindo-se indignada, que alguém a telefone, sabendo que era ela, exclamou. Dona Mafalda, a senhora ainda tão lúcida. Que se arrume o que nos incomoda, mas dentro de alguma normalidade. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. E a gente vai tentar não ficar ainda por cima rabugenta. E quem sabe o Rio do Tempo desemboca em algum mistério mais interessante do que nossos atrapalhados de agora? Atividade para treino de oralidade. Professora Luciana Nicolete Braga.